Já sinto o machado, teu nobre passado É orgulho do Estado e também do Brasil Teus rios caudalosos, teus postes maviosos Ao solo ditoso de um céu cor de anil Já sinto o machado, tu deixas na história Teu nome gravado em cada vitória Já sinto o machado, tu deixas na história Teu nome gravado em cada vitória Grandes bananás não encontram paz Cidade da paz, teu povo é feliz Teu povo é ordeio, gentil hospitaleiro É sorte o releio do nosso país Já sinto o machado, tu deixas na história Teu nome gravado em cada vitória Já sinto o machado, tu deixas na história Teu nome gravado em cada vitória A mãe natureza, teu tanta beleza Tu és com certeza uma terra abençoada O amor é teu símbolo e também a vontade Do herói, o herói lacradora em suas mãos Calejadas Já sinto o machado, tu deixas na história Teu nome gravado em cada vitória Já sinto o machado, tu deixas na história Teu nome gravado em cada vitória Legenda Adriana Zanotto